Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Oropa Universalis 4, aqui jogando com o Brandeburgo E eu decidi que nós vamos declarar algumas guerras aqui, galera, quer dizer, vai depender um pouquinho, na verdade Deixa eu retornar esse cara aqui e vamos analisar as possibilidades, eu poderia declarar guerra em você agora? What? Eu não tenho... Eu não tenho o Carlos Belli contra você? Fala sério Não é possível Pera, você me expulsou do HRE? Porque só pode, né? Você passou a reforma que não pode... Não! What? Pera, não, não estou entendendo, um segundo, galera Ok, galera, eu estava confundindo coisas aqui, tá? Esquece, esquece o que eu estava olhando Só vamos continuar aqui, na verdade eu quero justificar um claim em Mecklenburg aqui Eu preciso declarar guerra em Mecklenburg, já que Mecklenburg é aliado da Bohemia e da Pomerania Eu pretendo atacar esses dois caras, tá? Eu estou com um pouquinho de unrest lá em Potoski, né? Que era exatamente onde os meus caras estavam Então, o que que é isso? Os Otomanos quebraram a aliança, forçaram Knights quebrar a aliança com Veneza Boa sorte pra vocês, meus queridos Bora que Knights aqui não entram em umas erradas aqui, né? Ok, ok? Hum, deixa eu olhar aqui Na verdade, você venha pra cá, Conesburg Deixa eu olhar uma coisa aqui Isso aqui é Herrsched Treatment, isso aqui nós temos que pegar lá na frente Não sei o que tinha um Coast, e assim que nós somos construir alguma coisa, vale a pena pegar Inclusive, depois vem... Eu preciso de um High Income Isso aqui eu já poderia pegar e me daria mais 10 Ducatos, de Tex Uau! Por 25 anos, uau! E 50 pontos administrativos Eu deveria pegar isso aqui Land Maneuver! Caramba! Vamos pegar isso aqui porque 10 Ducatos a mais é 10 Ducatos a mais, né? É sério isso? Que você vai me dar 10 Ducatos de Encambio, assim, de graça? Do nada? Ou aquilo ali tava errado? Eu li errado? Eu devo ter lido errado Ahm... Menos 3 de Reposição Diplomática Você pegou mais um de Maneuver e tem 5 de Moral Uau, galera! Rolar General agora é o que há Vamos rolar um General, então? Eu vou pegar o nome da lista aqui, que vocês deixaram Lembrando, galera, que eu estou ao vivo aqui na Twitch, tá? Se você não conhece a Twitch, o link tá na descrição Clica aí que eu faço lives de Europa com uma certa frequência O meu General é o NSQ NSQ NU É isso Pum! Perfeito! Uau! 2 de Seed! Holy! É disso nós estamos falando, NS! É disso nós estamos falando! Isso aqui é um ótimo General Então, ok! Perfeito! Vamos continuar aqui, galera Vou deixar esses caras treinando por enquanto Porque enquanto essa guerra aqui não acabar Eu não vou conseguir declarar guerra em membros do HRE Tem isso, galera Tem isso No jogo National Arrest tá aqui O cara do Improvillage O cara da Disciplina Esquita maravilhoso, tá? Maravilhoso Exatamente os caras que eu preciso mesmo A gente vai ver que evento é esse Posso pegar coisas aqui A gente vai ver que é isso aqui também Um monte de regimento nobre E etc E blá 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 Vai surgir A nobreza vai perder 10 de lealdade Já não tem mesmo, né? Então não faz diferença Ou o contrário Eu vou ganhar 1 de National Arrest É... Autonomy Change Mas eu vou ganhar 10 de lealdade com a nobreza Hum... Cara, isso aqui me dá legitimidade, né? E Development Cost Eu não pretendo fazer Development Cost Os burgueses Isso aqui com os burgers Os burgers Os burgers ficarem bravos É bem ruim Mas eu vou pegar isso National Arrest mais um É bem ruim, né? Vamos pegar isso aqui, então Onde que vão ser esses regimentos? O Smart em Rupin O Smart é aqui Quantos regimentos são? 7 em Smart E 9 em Rupin Onde é Rupin? Rupin Ok, perfeito E vocês vão pra cá Ok? A gente vai clicar nesse primeiro item aqui Por mais que a nobreza vai ficar mais brava e tudo mais Mas... Eu não quero ter que lidar com esses caras, não Vão ser 7 aqui, né? Aliás, 9 aqui Que eu tenho exatamente 9 em uma de frente Que eu tenho 8 Ok Acho que não dá pra esperar o próximo tique, né? É, eu acho que não dá Vamos clicar Ah... Eles pegaram penalizações ali Vou fazer shift consolidante nesses caras Pra gente não gastar muita grana aqui com reposição de exército Ok? Vocês vão pra cá Right away Minha relação com a Polônia tá subindo Provavelmente ela ainda está em 100 Liberdesar Isso aqui vai demorar muito a diminuir A Silésia aqui também Por algum motivo que tá acabando E... Nossa guerra acabou Eu ganhei 19 favores com quem? Com Hungria? Acho que foi, né? Deixa eu usar esses favores Pra aumentar o trust dela Que tá bem baixo em relação a mim Tá vendo, galera? Então vamos aumentar isso aqui 42 Assim ela não desfaz a aliança, tá? O importante é que ela não desfazer a aliança Hungria, eu preciso de você Não desfazer a aliança, por favor Ok? Vamos finalizar essa guerra aqui E provavelmente eu vou declarar guerra em Mecklenburg Assim que possível Ah... Você... Eu quero... Qualquer coisa a gente dá pra quem? A gente faz algumas outras coisas aqui pra Silésia, tá? Ah... O importante é que a Silésia não... Entre com o Liberdesar é muito alto Faz as palminhas? What? Do que nós estamos falando agora? Ah... Você vai ganhar 10 de influência de graça Ou eu vou perder 65 de prestígio 10 de prestígio Você vai perder 10 de influência E vai gostar 10 a mais de mim Bom, eu não quero gastar meu prestígio aqui Né? Então... Sei lá Simplesmente ganha 10 de influência Não vai fazer diferença Deixa eu ver se eu tenho cliques aqui pra fazer Eu acho que eu não tenho 50 suporte Donation Ah... Isso aqui eu só posso demandar em 25 Vai demorar pra caramba Se eu posso fazer call date E subir 15 De lealdade você A gente vai fazer isso, né? Pra... Se menos para o recovery Govland Mantis não ser tão caro Provavelmente a gente vai fazer um pouco mais de grana aqui Na verdade não E aí? Ok Deixa eu ver uma coisa aqui Ei você Como que tá as suas configurações? Repart Threshold Default Eu quero Slight Damage Caution Default Perfeito Agora sim Agora essa configuração tá certa Eu quero muito ver como que vai ser a guerra contra esse cara Cara, a Polônia ainda me odeia Isso aqui vai ser complicadíssimo Ainda bem, tá? De verdade Que eu não sou inimigo de Máscara Porque se eu fosse, galera Eu estaria muito ferrado agora Num desastre ainda tá continuando aqui, né? Isso aqui também é uma porcaria Isso aqui basicamente é por causa do meu Religious Unit, tá? Que tá em 49 nesse momento Eventualmente, galera Nós vamos ter que nos tornarmos protestantes aqui E daí a coisa vai ficar feia A coisa vai ficar bem feia Diga-se de passagem Tem alguns clãs aqui Se eu declarar guerra direto em você Mecklenburg, Dinamarca e Friesland Ok? Eu já posso clamar esse lugar aqui Perfeito Legal Deixa eu chamar esse cara de volta Agora vamos ver se eu declarar essa guerra aqui Como é que vai ser Se eu declarar essa guerra aqui A Hungria não vem Tá em débito infinito E você não vem Eu teria que lidar com Todo o exército da Bohemia Mais os seus exércitos Seria difícil Não seria fácil não Deixa eu dar uma olhada Quantos exércitos a Bohemia tem A Bohemia tem 20k Mais ou menos o mesmo tanto que eu Mas ela pode subir pra 28k Tá ok Uma guerra complicada isso aqui na verdade E se eu declarar aqui Dinamarca, Mecklenburg e Friesland viria Agora se eu declarar na Bohemia Provavelmente Não, a Hungria não vem Inesperado, Iris E você não vem porque Você não tem Eu não tenho 10 favores com você Provavelmente Por algum motivo Eu te desestabilizaria Por quê? Eu tenho 10 favores com você Mesmo assim você não viria Por que Áustria? Por que Áustria? Você não pode entrar numa guerra ofensiva Contra um membro da HRE? É isso? É isso? Isso é novidade pra mim Acho que é exatamente isso Tá, a Hungria aqui não vem Porque eu não devo 10 favores Mas eu se devia Se ela tá 1500 do catos negativa Ela tá negativa Pra um caramba Então E fora que isso aqui também Traria a Musca, né Então seria um suicídio aqui O certo é declarar guerra aqui mesmo E lidar com esses dois caras Uau Mecklenburg e Dinamarca Se eu declarar aqui Boêmia Gênua E um monte de gente Lubeck Deixa eu ver como é que tá isso aqui A Áustria viria Bremen Na verdade Lubeck tá bem tranquilo De derrubar E Lubeck é uma importância de comércio O problema é que Pegar isso aqui Cara, na verdade Isso aqui faz muito sentido Pegar Eu deveria tentar aclamar Isso aqui sim Na verdade Isso aqui é maravilhoso Pegar Hamburgo aliado de quem? Dinamarca Bremen E esse cara Você aliado de Hamburgo Munster E Lubeck Ok Tá Eu vou me arriscar Galera Por que que eu vou me arriscar aqui? Porque eu realmente acho que esses caras vão ficar perdidos com a Polônia Eles vão ficar andando pra cá e pra lá E etc E a Polônia vai se defender Ela não vai me ajudar em momento nenhum Mas provavelmente ela vai se defender Eu acho que vale a pena Vamos arriscar sim Esse cara da Polônia de volta Pode ser um tiro no pé isso aqui galera Totalmente Totalmente Mas Ou eu poderia lidar com a Boêmia primeiro né Tec 9 Tec 9 I don't know Deixa eu pensar Ok galera Eu decidi Eu vou esperar um pouquinho tá E eu vou esperar basicamente Porque existe uma chance de P.U. com a Hungria né Quero eu fazer P.U. com a Hungria agora? Não Não quero É ruim É bem ruim Porque a Polônia já tá incontrolável Polônia e Hungria é tipo suicídio É tiro no pé Mas existe uma chance de eu Bom se eu estiver em guerra não vai ter problema É não Quer saber? Eu vou declarar guerra Porque se eu estiver em guerra Esses caras não podem entrar em guerra Comigo Ganhar corrupção de graça Porque não Faz sentido Adoro Corrupção de graça Inclusive Ok Virou o mês né Vamos declarar essa guerra aqui Vou pegar esses caras Esses caras vão vir né Meu principal objetivo aqui É fazer a Boêmia cancelar Algumas alianças dela aqui Com a Bavária Por exemplo Com E com o Muscavim Tá São as duas Na verdade principalmente com o Muscavim O resto é resto O resto tanto faz Mas talvez Muscavim e Bavária Até porque a Bavária tá longe Eu não quero nada com ela Vamos declarar nossa guerra então galera E vamos torcer né Quantas Garrison tem aqui Tem o suficiente Tem o suficiente E eu já vou ativar o editor de Cadê? Defensive's Edict aqui Pra esse forte aqui segurar um pouco Vamos declarar Não em você Vamos declarar em você Perfeito Vou esperar um dia Pros aliados entrarem Esse forte aqui Ele está guarnecido Assim como todos os fortes Da Boêmia Todos os fortes da Boêmia Estavam guarnecidos Certo? Sim Aqui tem um forte nível 2? Tem né Eu deveria pegar esse forte aqui então Pra depois vir pra cá Mas whatever Por favor Silécia Eu coloquei você como suporte Você deveria vir comigo Tá? Vem comigo Vem Vem comigo Silécia Come on man Os caras Bom Esses caras Estão É Não vou conseguir Aqui Nesse lugar Pra ele cair rápido Eu vou clicar Porque isso aqui demora Demais a cair Caso eu não quebre aquilo ali 3 de arme profissionalista de graça É muito bom Os caras estão fazendo siege ali Tomara que eles fiquem perdidos Andando pra lá e pra cá Isso não tem problema Tá? E A Moldávia veio Tá vendo? A Moldávia está me ajudando Isso é maravilhoso E a Polônia Bom Ela vai servir pra isso aqui Pra galera se distrair É isso que eu quero mesmo Então vou fazer siege aqui Depois de fazer siege aqui Eu vou fazer siege no outro forte E daí eu vou forçar A Boêmia a sair da guerra Com a paz separada Meu siege ability É bem alto Nós estamos fazendo siege aqui Em 22 dias Eles por exemplo Estão fazendo siege em 27 What? How? Você tem spy network na Polônia Hum Deixa eu explicar Eu sou spy network Em você Isso aqui já está caindo O bônus de spy network Pra siege é bem alto Galera no geral Ok? Isso aqui já caiu Eu vou automaticamente Passar isso aqui pra Polônia Polônia Segura isso aqui pra mim Por favor Vamos fazer siege no outro Coisa aqui Deixar um exército aqui Você Não está ativo não Perfeito Eu vou gastar mais Alguns pontos militares aqui Porque o objetivo é tirar Esses caras rápidos Então se é tirar Esses caras rápidos Vale a pena Gastar um pouco de Pontos aqui Quanto tempo Esse cara está gastando Pra fazer siege 26 dias Boa Moldávia Boa Boa Maravilhoso isso aqui A Moldávia está fazendo Um belo trabalho Você pode Aquilo ali é uma volta Bem grande Não vale a pena Vou fazer algumas Sieges separadas aqui Esse forte aqui Já caiu Uau Polônia Segura aqui por favor Qual que é o outro Forte que tem por aqui Lá embaixo Perfeito Consegui vir pra cá E pra cá Consigo Eu vou fazer isso Pra pegar Esse canhão aqui Um canhão aqui Dando Sopa Perfeito Vamos pegar Essa goldmine aqui Pra Machucar um pouquinho Esses caras E aqui também Eu vou clicar Tá ok Gastei 150 pontos Uma guerra meio cara Falando em questão De pontos aqui Mas vale a pena E eu vou tirar Esse cara de fora Porque eu já vou tirar Eles E vou fazer Improving relations Com Apolônia E você fica Passando os fortes Pros laçados Porque se eu Ficar segurando os fortes Eu tenho que pagar Por eles Olha só A economia da Polônia Nesse momento Se eu colocar aqui Em despesas Não vai dar Não vai dar Pra você reparar Mas eu não sei Se você se lembra Quando eu olhei aqui Apolônia Ela tava fazendo Dois ducatos Um pouco mais De dois ducatos Por mês E agora Tá fazendo 0.5 Ok Ela sofreu Duas siges Aqui Mas só isso Basicamente O principal É que ela está pagando Pelo esses fortes Agora Por forte Só pra você Ter ideia Pra cada forte Nível 2 Acho que é melhor Mostrar aqui Cada forte Nível 2 Custa um ducato Tá vendo Pra se manter Ele Então por isso Que eu faço isso A Holy Roman Empire Escolheu a Áustria Beleza Maravilhosa Ainda bem Que a Áustria Que foi escolhida A Boemia Já tá Full Siege Aqui Provavelmente Ela já se entrega Inclusive Vou esperar Essa Siege Acontecer também E daí Eu vou ter Um War Score Gigantesco Contra ela O meu tempo De Siege É muito rápido Baseado com Um deles Aqui 33 dias O meu tempo De Siege Aqui Por causa Do meu Siege Abri Eu tinha De 21 dias Isso aqui Dá uma vantagem Enorme Vocês não tem noção Né Vocês não tem noção Obviamente Eu tenho 800% De chance De fazer Siege No lugar Obviamente Não acontece Esses caras Ficam 21 Olha só Ah não Desistiram Boa 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 É assim Que se fala 64% Obviamente Não deu Ainda Deu Ainda Machucaram Meus soldados Aqui Boa É Não vai Não vai cair É hoje Que vai acontecer Isso Fazer mais Algumas Cires Aqui Dá tempo Dos caras Chegaram Aqui Me combatei Tudo mais Ah Cires Agora resolveu Cair Beleza Então Que coisa Né Deixa eu Passar Isso aqui Para a Polônia Na verdade Eu vou Finalizar Essa guerra Deixa eu Fazer Meu Claim Aqui Em Lubeck Vamos voltar Esse cara Vou finalizar A guerra Com a Bohemia Provavelmente A Bohemia Já está Em Mídio Entusiasmo Só Mídio Tenho 99% De warscore Que vocês Têm Mídio Entusiasmo Então Tá bom Né Emiliante E Tratados Muscavy Principalmente E Talvez Só tem Muscavy Agora Cadê O da Bavária Ué Aliado Mais Da Bavária Você Não é Mais aliado Da Bavária Ok Então Basicamente É isso Aqui E eu Quero Grana Então Olha só Galera Que guerra Que foi rentável Tá vendo Nessa guerra Aqui Eu Basicamente Não sofri Nada Os caras Estão perdidos Aqui Nos meus Vassários Tudo mais Eles ainda Machucaram Um pouquinho Os exércitos Da Polônia Que pra mim É bom Porque Diminui um pouquinho O liberdesar Da Polônia Ela está Negativa Aqui agora Provavelmente Ela vai Fazer débitos E tudo mais Na verdade Ela está Em débito Tá vendo Ela está Em débito Que é maravilhoso Né Porque pagando O débito Da Polônia Provavelmente Eu vou conseguir Diminuir o liberdesar Dela E com uma guerra Simplesinha Dessa aqui Não me custou Nada Em momento Em que eu tive Combate Me custou Um pouquinho De Manpower Eu vou Cancelar A aliança Deles Com o Muscovy Pegar o Monte Grana Pegar o Reparations E ainda ganhar 30 pontos De Power Project Então Isso aqui Valeu demais Galera Isso aqui Valeu demais Tá Deixa eu só olhar Uma coisa É só eu fizer Return Core Aqui ó Isso aqui Me custa Muito caro 30 de Warscore 34 Tá muito caro Não vale a pena Então ok Sai da guerra Beleza Passar bem Agora eu vou reunir Meu exército Eu nem vou perder Tempo batalhando Com esses caras Não vale a pena Deixa a bohemia Aí Primeiramente Deixa eu tirar Essas siges daqui Porque isso Tá me custando O Exaustion Hum Fiz um pra cá E esse cara Aqui Vem pra cá Esse cara É um forte nível 1 Provavelmente De fato é E deixa eu tirar Metade desses caras Talvez Até mais Na verdade Eu quero fazer SIG com Os mercenários E vocês Eu não quero utilizar Mais um mercenário Você vai pra lá Esse cara Aqui não vai Esse cara Aqui também Desativa Isso aqui Por favor Esse cara Aqui também Desativa Também desativa Ok Perfeito E agora Eu vou colocar Meus vassalos Também Em SIG Modo Modo de SIG Você saia daqui Antes de proteger Pra cá Também Vou fazer SIG Aqui primeiro E depois Vou fazer SIG No restante Na verdade Aqueles 6 regimentos Pode vir pra cá E algumas SIG Aqui Silêncio Veio fazer SIG Que boa E esses caras Estão se matando Aqui Tá vendo Os caras destruindo O exército da Polônia Diz que eu tô falando Galera Arrebenta a Polônia Polônia Tá super negativa 468 débitos Uau Quanto que a Bohemia Me paga nesse momento Só pra eu ter uma ideia De War Reparations 2 do caso Bastante grana Nituânia Meu tratado de passos Vai acabar Daqui a pouco Com você Perfeito Vocês Vem pra cá Isso aqui também É um forte Você vem pra cá Fazer SIG Naquele lugar ali Não quero entrar nessa guerra Nessa batalha aqui Pelo menos SIG SIG Mecklenburg Já caiu Você pode Vem pra cá Eu acho Todos vocês Vem pra cá Primeiro Se encontrem Daí nós vamos fazer SIG Ali Na verdade Nem vai precisar Porque Esses caras Já batalharam lá Então Tá de boa Beleza Eles já estão Batendo em retirada O que eu vou fazer Aqui é Eu quero todos Os mercenários Vou fazer SIG Com mercenários Porque eu não quero Gastar Manpower Manpower Deixa só Pros canhões E é isso Cara A Moldávia Tá espancando Os caras aqui É disso Nós estamos falando Moldávia É assim que se faz Boa Meus queridos Waka Fala senhor Balaco Tudo bem Meu querido Nunca pegou Uma PO com o que Pulei uma live Pra outra What Não entendi Você pulou De uma live Pra outra Essa guerra Aqui Eu posso Inclusive Deixa eu dar uma olhada Como que tá Meu turnoil É importante olhar Até porque Eu acho que Eu não posso Trocar de Reformat Reformat Galera Eu preciso Finalizar Essa guerra Aqui Caso eu queira Cara Eu não tenho Muito tempo Porque isso aqui Não pode disparar Ele tá subindo Mais dois Por mês That's not good Preciso que isso aqui Caia Preciso que a capital Caia Acho que a capital É mais importante Que isso aqui Galera Preocupado Provilations Melhora a relação Com esse cara Já tá no máximo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vou ter que finalizar Essa guerra aqui Antes de tirar Totalmente a Pomerânia Isso é bem ruim E esse cara Provavelmente Não vai se entregar Tem isso Pomerânia Talvez você já se entregue Você não me dá dinheiro É sério isso Dinheiro é uma reparation Você não me dá isso Então a gente vai segurar Um pouquinho Eu vou ter que finalizar Essas guerras aqui Eu tenho que finalizar Elas rápido Porque Tornóquia Oh não Eu tava fazendo live Ah saquem 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 Essa seja aqui Acabou Vamos entregar isso aqui Pra Polônia Isso aqui é reformed Cara Aquilo ali é reformed Eu quero muito ser reformed E a maior parte Das minhas províncias São protestantes Tá vendo Essa província Aqui é reformed E o resto É tudo protestante Ok Agora O seguinte Será que vai dar tempo Você já se entrega Se você já se entregar Eu meio que já tô feliz com isso Você tem essa província aqui Que seria interessante ter Ela você não entrega E se você entregar Não Bem controlado na verdade Esse aí aqui Bem controlado Eu meio que quero essa província aqui Esse cara Será que ele me entrega Essa província Essa Ele me entrega Hum Grana E é isso Eu queria que esse cara me entregasse Porque eu quero Você vai chegar lá em 26 de maio Na verdade não Você vai chegar lá no 10 de junho Daqui a dois meses Como é que tá isso aqui Eu tenho daqui dois meses 93 Vou ter mais Quatro Três tiques Vamos tentar galera Vamos tentar Porque o nosso Seja ability é alto E eu posso gastar pontos militares Ok Vou gastar pontos militares Porque eu quero acabar isso aqui logo Oh boa É isso Então se entregue Me dê aquilo ali E tal Perfeito Passar bem Thank you Devolvo isso aqui Power deltônica Transition rate power Ok Consigo fazer isso também Beleza Então é isso Me dê grana Me dê tudo Me dê transition rate power Eu tô farmando prestígio aqui galera Tá Tô farmando prestígio Não tem cor pra fazer revoked Tá ok Vamos finalizar essa guerra aqui primeiro Perfeito Thank you Thank you Vou fazer core Nesse lugar Vou aumentar a autonomia aqui Porque eu não quero lidar com um rest Vou pegar todo o meu exército Colocar aqui em cima Ahm E agora eu preciso finalizar essa guerra Me dê isso aqui Tal Colisão Mecklenburg vai deixar de existir Então não tem problema Tchau Mecklenburg Que abraço Perfeito O que é isso Grana E autonomia Grana Ok Vamos chamar esse cara da Polônia E eu preciso fazer core aqui E aumentar a autonomia Perfeito Ok Então agora é o problema galera Eu tenho que evitar isso aqui né Como que eu evito isso aqui Na verdade eu acho que não Nem tem como evitar Na verdade eu acho que nem tem como Bom Eu vou encerrar esse episódio Eu vou pensar aqui um pouquinho Vou analisar as questões aqui galera Porque não tá fácil pra ninguém isso aqui Meu nome é o Aka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau